Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como utilizar a lupa do computador para estar ampliando ou diminuindo letras, ícones, dar o zoom. Essa ferramenta faz aproximar e diminuir as letras, está aumentando, diminuindo. Com a mão você segura a tecla Windows e continua segurando a tecla e com a outra mão você vai apertando a tecla mais para ampliar e para diminuir isso aperta a tecla menos. Pessoal, o zoom segue o foco do mouse. Onde tiver o foco do mouse é que o zoom segue. Beleza pessoal? A minha lupa está aqui ativada, mas eu vou desativar ela. Ao desativar é só clicar aqui em fechar. Vou desativar ela para ensinar como você pode ativar sua lupa e utilizá-la no seu dia a dia. Beleza? Então é o seguinte, com uma mão você aperta a tecla Windows e segura, fica segurando. E com a outra você dá um simples toque na tecla mais. Beleza, ela já vai ativar. Ela vai ativar a tecla aqui da lupa, ativou já. Ela está ativada. Nós vem aqui para ela não ficar atrapalhando aqui nós na nossa área de trabalho e tal, quando nós for utilizar o zoom. Então a gente vem aqui nesse sinalzinho menos aqui, chama minimizar, mas a gente está minimizando ela. Se você apertar aqui no sinal esse x aqui, o que acontece? Você vai excluir, ela vai desativar. Para minimizar você vem cá e minimizou. Olha, ela fica aqui escondidinha assim na sua área, na sua barra de ferramentas, né? Ou barra de tarefa, como preferir. E beleza, está tranquilo aí. Aí você pode estar utilizando o zoom tranquilamente. Como faz isso? Você segura a tecla Windows com uma mão e com a outra você vai apertando o sinal mais e para diminuir o sinal menos. Você pode estar ampliando, aproximando. a letrinha está muito difícil de ver se aproxima. Vamos abrir aqui o painel de controle, né? Abriu o painel de controle aqui. Você pode ampliar qualquer letra e tal. Beleza, vamos aproximar esse ícone aqui para nós ver mais claramente. Está vendo? Aproxima um pouco mais. Aproximar um pouquinho aqui mais. Diminuir. Beleza? Pessoal, eu vou estar ensinando aqui na prática, para muitos que não conhecem essa tecla Windows e nem a tecla mais, nem a tecla menos, né? Eu vou ensinar na prática aqui. Para isso eu vou abrir o meu teclado virtual, porque vocês não estão podendo, não vão ver o meu teclado do computador. Então, vou utilizar o teclado virtual para demonstrar aqui. Vou abrir a central de facilidade de acesso e vou ativar o teclado virtual, né? Vou ativar aqui o teclado virtual. Lembrando que é muito simples e fácil, é uma ferramenta de muita importância, né? Nosso dia a dia, para quem gosta de fazer tutorial, é uma ferramenta excelentíssima. Aqui, pessoal, abriu o teclado virtual. Eu vou estar fechando aqui o meu painel de controle, né? Beleza. A tecla Windows, que eu estava falando, é essa aqui, essa é a bandeirinha. Ela é a terceira tecla, né? Do começo do teclado para cá. E muitas das vezes, que tem alguns teclados, ela é um pouquinho torta, né? Essa bandeirinha aqui, ela faz parte do Windows antigo. Agora, como é o Windows 10, então ela fica retinha. Mas, se você ver ela meio tortinha ou retinha, assim, igual tá aqui, beleza, pessoal. É a tecla Windows. Muitas das vezes, tem um tecladinho que tem, além dessa bandeirinha branquinha, ela tem um tipo de um circulozinho, né? Que ela fica dentro. É beleza, pessoal. Ela é dessa forma aqui, mais ou menos. Então, ela chama a tecla Windows. A tecla mais é essa cruzinha aqui. Pode ter outro sinal, um sinal igual aqui, outro sinal também. A tecla menos é essa aqui, né? Tem alguns outros sinais também. E eu vou ensinar na prática como você faz. Beleza, pessoal? Então, eu vou desativar aqui de novo, né? Desativar um pouco aqui minha lupa. Desativei. Para você demonstrar. Vamos supor que isso aqui é o seu teclado, né? O seu computador aí. Então, põe um pouquinho mais para cima. Tá. Então, como você vai ativar a sua lupa? Você vem aqui, na tecla Windows, segura ela aí, ó. Está ativada, segura. E você vem aqui na tecla mais. E você vai dar só um toquinho. Pup! Deu um toquinho. Pode tirar a mão. Pode tirar a mão daqui e as duas mãos. Beleza. Aí, vamos ativar a lupa. Aí, a lupa apareceu. Você vem e minimiza ela aqui para quê? Para ela não te atrapalhar. Ela vem para onde? Para cá. Para a sua barra de tarefa. Beleza. Ela está aí. Ela não vai te incomodar. Então, para você dar o zoom. Agora, você pode dar o zoom qualquer hora. Qualquer programa do seu computador, a qualquer hora. Ela não vai desativar a menos que você vem cá, né? Abre ela aqui e aperta esse sinalzinho aqui. Mas, se ela estiver minimizada aí, você pode passar uma hora, duas horas e tal. Ou mais. Ela vai estar ativada aí. Qualquer hora que você quiser dar o zoom, ela vai dar. Ela não vai ficar dando o zoom assim constantemente, né? Só se você utilizar as técnicas, eu vou ensinar aqui. Beleza. Sinal que ela está ativada. Qualquer hora que você quiser utilizar o zoom. Beleza. Então, vamos lá. Para dar o zoom. Depois dela ativada. Você vem aqui no... Na tecla Windows. Aperta e segura. E... Na tecla mais. Você pode dar um toquinho. Vamos dar um toquinho aqui. Aí já começa a ampliar. Se você der mais um toquinho, ela amplia um pouco mais. Mais um toquinho, amplia mais. Para diminuir o zoom. Você vem na tecla menos. Fica ao lado da tecla mais, né? Dá um toquinho, ela diminui um pouquinho. Dá mais um toquinho, né? Aí você volta ao normal. Para ampliar. Lembrando que você não pode tirar o dedo daqui, não. É... Enquanto você for dar o zoom, né? Depois que você der o zoom, você pode tirar o dedo. Entendeu? E o zoom para onde que você quiser, pessoal. Vamos supor. Olha lá. Vou dar dois toquinhos aqui. Tirei o dedo. Tanto da tecla Windows quanto da tecla mais, né? Vou tirar aqui. Beleza, pessoal. Está vendo? Vai ficando ampliada ainda. Está vendo? Agora, para você diminuir. Você vem na tecla Windows e no sinal menos. E você diminui naturalmente. Eu só estou dizendo que ela está ativada, né? Qualquer hora que você quiser utilizar o zoom, você pode utilizar tranquilamente. Para ativá-la, basta você segurar a tecla Windows e apertar uma vez o sinal de mais. Depois que ela aparecer, você minimiza ela. A sua barra de tarefa. Ela fica aí tranquila. E você pode utilizar as teclas de atalho, né? Windows. E a tecla mais para ampliar e a tecla menos para diminuir. Lembrando que você aperta ela só uma vez. Eu apertei aqui. Ela vai abrir o menu iniciar. Entendeu? Então, você tem que apertar essa tecla aqui, né? E segurá-la. Por que que acontece? Você está com ela ativa. Se você aperta ela uma vez, ela vai abrir o menu iniciar. Beleza, pessoal? É algo muito simples e fácil de fazer. Você pode estar utilizando, né? Essa ferramenta no seu dia-a-dia aí para estar ampliando. Você gosta de fazer tutoriais e tal. É muito simples e fácil, pessoal. Não dá trabalho nenhum. Ela fica aqui estundidinha aqui na sua barra de ferramentas. E você pode utilizar ela no seu dia-a-dia sem problema nenhum. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. No meu próximo vídeo, eu vou estar ensinando alguma outra forma de ampliação. E dá um joinha para nós aí, né? No nosso canal. Se inscreva no canal aí. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.